Morrer? Quem disse? Certamente não morrerás. Você será como Deus. Será um conhecedor do bem e do mal. É você quem vai saber se algo é bom ou ruim para você e então fará suas escolhas. Você mesmo julgará se algo é bom ou mal. Afinal você é como Deus. Certamente não morrerás. Morrer? Quem disse? Como Deus. Como Deus você é Deus. Você será como Deus. Deus para esse e mesmo. Morrer? Você mesmo é quem definirá se algo é certo ou errado. Como Deus você é Deus. Deus para ti mesmo. Morrer? Quem disse? Certamente não morrerás. Não fui eu. Chega, parem de me culpar. A culpa é sua. Eu não obrigo ninguém a errar. Eu só apresento a tentação. Nunca te empurrei. A culpa é sua. Você gosta da sujeira e se alimenta dela. Vive para cumprir a vontade da sua carne. Você é mentiroso, fraudulento e hipócrita. E quer me culpar por seus deslizes? Eu já estou condenado meu filho. E por suas escolhas, você será condenado comigo também. Cada um com seus problemas. E por sua coisa. O que não van pegar a catásta? Você será condenado algo de droga? Eu já estou condenado o corpo. Eu já estou condenado algo de droga sobre o corpo, E por sua coisa. Eu já estou condenado algo de droga. Eu já quero com a matemática. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Legenda por Sônia Ruberti